Oi gente, essa daqui foi alguma surpresa que eu fiz na China, o vídeo não deu muito certo, então eu abri nas coisas, então vou mostrar pra vocês agora esse aqui é um gloss labial, ele hidrata também, ele tem olhos e vou testar pra vocês depois, eu achei ele bem no valorzinho, eu acho que eu paguei uns 9 reais nele, um desconto, ele é 11 ou 12 reais eu vou olhar direitinho pra vocês e volto no vídeo, do lado esse aqui é um da minha dor da Ruby Rose, e ele também é o gloss da Ruby Rose ele é preto, achei muito lindo a embalagem, ele tá lacradinho também, muito bem embalado, veio com plástico bolha, eu boto na descrição cada vendedor onde eu comprei aqui é uma versão alternativa né, eu comprei pra meu filho, porque ele gosta muito da prata da canina e acho que eu paguei menos de 30 reais, o original mesmo, só um, cento e alguma coisa e como ele é pequenininho, cento e alguma coisa, pra ele quebrar assim, no easy não achei viável, então a gente vai comprando esses mais acessíveis, até ele chegar na idade de ter algo assim, que ele tenha mais cuidado pra brincar também vou botar todos os valores, e aqui eu comprei essas panelinhas de presente de aniversário de minha prima e o valor foi ótimo, foi ótimo, vou botar aqui do lado, uma lembrancinha né, pra não passar em branco e ela ama cozinhar, então ela vai gostar bastante, achei legal que no fundo ela pode montar o fogãozinho dela é muita, é muita criatividade né, o povo brasileiro tem muita criatividade e estou esperando chegar as encomidas do Shen, para terminar esse vídeo e completar pra vocês, e cada coisa eu vou botar o valor e o vendedor, nas descrições eu vou botar depois quanto tempo levou, pra enxergar as coisas, e ver tudo certinho do jeito que eu pedi né vou abrir aqui, vou abrir aqui, isso aqui é um vestido né, eu já experimentei vou botar a foto dele, a gente ele é bem, um bocadinho ele é lindo, 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 quando eu botar a foto, a vocês, vocês são, vamos lá ele é bem longuinho, assim parece ser estranho, mas, é muito bonito né, muito ele é bem assim, no peito aqui, tá vendo, esse é um articulzinho aqui do lado, desenho bem fofo eu achei muito lindo, muito bonito, e agora, vamos, para o pijama tá gente, vamos filmar agora, o pijama né, eu boto no seu pé pra me facilitar pijama o tecido é bem molinho bem molinho bem molinho bem molinho acho que dá pra ver né aí, bem molinho assim e o short tá vendo o tecido é bem gostosinho também bota o tripé bem bem gostosinho deixa eu botar mais distante pra vocês terem noção ai vou botar a brusa a brusinha, tá vendo o conjuntinho até pra usar não sei se com com o short botar uma saia, alguma coisa assim, fica bem legal é isso e agora vamos pro óculos com essa capa ó que linda muito bonito gente gente vou botar todos os valores tá de cada coisa ele vem com essa capa também ó ó matéria bem durinho ó gostei muito bom bonito vem um lencinho também dentro ai pra limpar né pega com o dedo vem um lencinho como é a capa não sei se vai da pra ver dentro vem um lencinho vai limpar o óculos mas essa capa é um luxo parece que pagou um absurdo de caro nem meus óculos mais caro vem com uma capa tão bonita como essa agora as cases meu meu celular é um iphone de 11 que eu paguei nessas capas bem baratinhas vem e eu vou botar tudo velho eu já tava precisando só tava com uma meu iphone vai fazer acho que tem uns dois meses ou já tem daí é meu papo bem boa assim não é frágil bem mas ruim não gostei essa foi a minha gostei da proteção do saquinho que vem tudo bem arrumadinho essa aqui gente olha eu apaixonei dessa capa ver até minha amiga também gostou bastante é o mesmo material da outra outra ele bota isso aqui não sei só pode dizer que bem esse negócio aqui ele pinta o isopor bota um um adesivo como se fosse um adesivo só pode dizer que eles eles devem impressar né o desenho junto com a capa ai gente eu tô amando eu tô amando aqui no bairro nem original às vezes 30 40 50 reais essa também material bem gostosinho e meu iphone é branco vai combinar super velho bem perfeito ó chegou hoje chegou hoje hoje é que data meu Deus hoje é 15 chegou 15 eu fiz essas compras acho que tem duas semanas mas eu vou conferir certinho e essa daqui essa aqui tem o material mais duro mais durinha ela é mais durinha é aquela que arrasta ó tá bem bom tipo só vai sair se você realmente arrastar o que é legal e as vezes pode ser daqueles bem frágios né tipo bota vira a proteção da câmera já sai mas é bem legal ó qualidade bem top vou botar todos os valores e eu tive um desconto né porque eu pego uns pontinhos da Shem e ai tive e ainda tive uns 15% de desconto em cima eles dão pra depender da época eles sempre tem uns negocinhos legais que eles vão pra promoção e em cima de tal valor vem 15% e aqui é uma carteira a carteira olha como é que acha e as coisas aqui essa carteira não é minha é de minha mãe que ela fez lá gostei olha tem uns tem uns rapinhos aqui mas passando a tesoura resolve nada que seja assim drástico ah é um pedintinho tão fofo de um coelho muito bonita olha muito feitinha olha deixa eu abrir ó empatimentos para cartão dinheiro aqui também dinheiro na verdade aqui seria cartões né cartões é identidade é aqui já um dinheiro muito bonita detalhezinho muito linda então foi isso gente minhas cofinhas já achei uma das né porque já comprei algumas outras vezes e as coisas também bacanas um preço bom um material bom por isso que aqui no brasil fica faturada deixa linda ai eu tô apaixonada quero tentar usar tudo ao mesmo tempo vou ver o celular isso aqui gente eu tô apaixonada mesmo apaixonada nessas coisinhas o vestido que não dá pra ver muito bem mas eu vou postar uma foto minha vestida com ele da modelo também da modelo acho que ainda ficou mais bonito viu mas foram isso minhas compras obrigada galera tchau 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 tchau